Sabias que agora podes retirar a tua senha de atendimento no BCA antes mesmo de deslocar-se ao balcão? Os novos canais digitais oferecem um dispensador de senhas de atendimento. Tudo rápido, seguro e confortável. Basta aceder-se ao site ou descarregar-se a aplicação do BCA. Da próxima vez, em vez de expurares aqui no balcão, espera aqui, ou aqui, ou aqui. Novos canais digitais do BCA. O teu banco, onde estiveres.